Música Patrocínio Boreal Trip Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais E Visa Immigration Consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo Olá meus queridos Pessoal, tudo bem aí? Estamos aqui Estou com meus pais aqui, vamos conversar com eles sobre o que? Sobre o outro lado Conversamos com os pais da Fabiana e agora vamos conversar aqui com meus pais O imigrante vai para outro país e os pais, os familiares ficam E vamos saber como é que é esse outro lado Temos umas perguntas inclusive mandadas por vocês meus queridos Vamos lá? Muito bem Música Eu na verdade vou inclusive repetir as perguntas que já fizemos para os pais da Fabiana Porque eu acho que vamos ter uma outra abordagem aqui, vai ser interessante Me digam, qual foi a reação de vocês ao saberem que a gente ia para o Canadá? Tiveram apoio? Houve rejeição? Como começou isso? Nós éramos maior apoio, só que a gente fica assim com o coraçãozinho partido Sabendo que os filhos estavam em outro lugar Mas a gente conseguiu suportar toda essa situação É a vida, como diria? Como diria? É a vida É a vida Então, na verdade a gente vive no Brasil Conseguiu fazer a vida aqui com dificuldades, com muito trabalho E o Dimitri escolheu uma profissão muito específica E esse negócio me preocupou sempre Desde novinho ele dizia que queria fazer games Puxa, mas aonde ele vai fazer games aqui no Brasil? Não só games, mas filmes também Isso, na verdade, não é um projeto que foi se solidificando aos poucos Isso foi acontecendo E aí encontrou essa alma gêmea da Fabiana Que tinha o mesmo objetivo Então eu falei, pronto A semente, a base para a ida deles para o Canadá está lançada Lógico que a gente tem uma família pequena Então a gente sente sim O que a Sônia falou está perfeito Sentimos muito Porque não é um casal de filhos De qualquer forma é muito difícil essa situação Mas aí se acostumaram agora E aí pelo menos não fica enchendo o saco também Isso é verdade Não fica polemizando Na verdade ele não é muito polêmico Vocês já perceberam Não, não é de polêmico Isso é muito difícil acontecer Pois é Vamos lá, próxima pergunta Como é para vocês viver longe dos netos? Isso é bem complicado Eu percebi que ser avô é muito melhor do que ser pai Por que isso daí? Porque quando você é avô Você tem primeiro uma maturidade muito maior Você não tem que lutar pela vida Tentar conseguir o seu espaço onde você está trabalhando Então você tem mais, entre aspas, tempo Para se dedicar aos netos Com uma atividade gostosa Isso explica, mas não justifica Então é muito difícil ver os netos crescerem longe de você O que a gente sente mesmo O Skype ajuda um pouco O que a gente vê as crianças Marca um pouquinho aquela vontade de estar junto Mas é diferente É diferente mesmo Acho que a forma de comunicação mudou bastante E como você falou Ajuda, nos ajuda a suportar essa distância Isso é uma revolução O Skype é a coisa mais sagrada que a gente tem Para se aproximar deles Lógico que não é a mesma coisa Para vocês terem uma ideia Até participar de festas e de aniversário aqui Eles participam De uma forma muito interessante Apesar, apesar Vou ter que falar Vou ter que polemizar aqui Apesar de a gente saber só algumas coisas Quando vem para o Brasil Já inclusive comentei isso Tem coisas secretas Que a gente só descobre aqui Viu, meus queridos? Mas isso, eu não sou polêmico não É verdade Eu não sou polêmico Mas não é verdade Aqui também você pode ficar sem saber Eu não sei algumas coisas que vocês fazem lá Então é vice-versa Sabe? Todo que assiste Canadá Diário É o único que assiste Canadá Diário Ele e o pai da Fabiana também Os únicos da família que assiste Já falei com o senhor Nem mãe não vê Sogra não vê Além de assistir A gente torce muito Para que esse canal Fique aí aumentando cada vez mais E inclusive eles me contaram Que já começo a ser reconhecido na rua E em Vancouver Por brasileiros que estão lá Eles já são reconhecidos Isso é um negócio muito bacana Que ratifica isso que eu estou falando Que confirma isso que eu estou falando É verdade Beleza Mas vamos voltar ao tema Com que frequência vocês vão lá visitar E como que funciona isso? Quando o Eric nasceu Logo depois que a Margarete A mãe da Fabiana voltou Nós fomos para lá E ficamos 40 dias E foi a única vez que fomos lá Agora vamos ver se vamos lá Vamos voltar com mais frequência Gostaria de voltar Estou sempre me lembrando Que a gente passou por lá Foi muito gostoso E aí eu volto a comentar Essa história da comunicação Porque uma das minhas preocupações Bom, nós vimos o Eric com alguns meses E depois fomos vendo o Eric via Skype Não é todo dia Mas duas, três vezes por semana A gente via Chamava o Eric Aparecia para o Eric Como é que essa criatura vai nos receber Quando eles chegarem aqui? Foi praticamente a mesma coisa Do que se tivéssemos Por exemplo Eu tenho uma filha que mora no interior de São Paulo Uma outra netinha Foi quase a mesma coisa A recepção do menino E ele tinha nessa época Um ano e pouquinho Por aí Então é muito legal Porque Claro que tem diferença A comunicação via eletrônica Virtual, etc Mas ela também aproxima E aproxima bastante Então quem quiser ir para o Canadá Fique tranquilo Que se trabalhar bem com o Skype De uma maneira gostosa Ele cumpre uma boa parte Dessa necessidade De ver De ter contato com as pessoas Eu nunca vi em Canadá Diário Vocês comentarem A forma que você consegue Imigrar legalmente para o Canadá Eu comparo isso A uma admissão Numa empresa É verdade É E eu comparo isso Falo com os meus colegas Com os meus clientes A gente conversa muito sobre isso Porque eles perguntam Eles sabem E eu comparo Porque Veja Antes tem uma Se você tem que cumprir Uma série de requisitos Inclusive de escolaridade De proficiência No idioma Em inglês Ou francês Depois tem uma entrevista Depois tem um exame médico Então é um processo Muito Muito correto Ele é lígido Ao mesmo tempo Mas assegura Que quem vai ao Canadá Vai ter muita chance De ter sucesso lá De participar da sociedade Canadense De fazer um trabalho Adequado E que eles estão precisando É verdade O pessoal reclama Que é difícil Mas eu acho que Faz parte E no fim O país dá certo Exatamente É muito louco isso Mas a quantidade De imigrantes Em Vancouver É absurda Não sei quantos por cento Eu não tenho esse número Mas O que tem de asiático Latino menos Basicamente asiático Indiano Coreano Então é um processo Que dá certo Pessoal Eles convivem De uma maneira Muito harmônica Muito interessante Bom O pessoal também perguntou A questão Se vocês gostariam De imigrar mesmo A questão do sponsorship Que é o patrocinador Seria um patrocinador Mas acho que o sponsor Seria um vocês Exatamente A gente seria o patrocinador De vocês Então se haveria Essa intenção De repente Futura Como é que é? Acho que hoje Hoje A gente não tem intenção De imigrar Definitivamente Para lá Até porque A metade Exata metade Da família Está aqui E a outra metade Está lá A gente teria problema Ao inverso Então acho que Isso não vai acontecer Mas o que vai acontecer Com certeza É a gente passar Uma temporada maior Lá E tudo isso Vai depender dos custos De passagem aérea O custo é caro Vamos ver Como é que a gente Pode fazer isso Mas a ideia É ficar uma temporada Maior Até porque Nós somos no inverno Agora Pela próxima vez Vamos ao verão Vocês notam Alguma mudança Na gente Em mim Na Fabiana Depois de todo esse tempo No Canadá Posso falar a vida A vida como ela é Diria meu querido Nelson Fala aí Fala a verdade Na verdade Eu acho que Todo mundo muda Eu sou diferente Do que eu era Hoje às sete horas da manhã Quando eu acordei Então logicamente Eu não sei Se vocês mudariam Aqui ou lá Entendeu Não sei se Se você tivesse ficado Aqui esses seis anos Vocês iam ser Uma família diferente Provavelmente seria Principalmente A formação das crianças Os valores Estão sendo diferentes Então Quando você vê o Eric Que fala Apesar de nem Começou a escola Ainda ele já fala O inglês Muito bom Não Aqui ele não iria falar Mas do ponto de vista De comportamento Eu não vejo Muita mudança Mas acho que Uma diferença importante É que eles vão ter que Resolver os seus problemas Sozinhos A gente pode ajudar Em algumas coisas Pode dar palpite Que não custa nada A palpite é de graça Eu costumo Sempre falar assim Conselho é muito legal Quando meu pai Me fala alguma coisa Eu vou ouvir Eu vou analisar Eu vou aceitar ou não Mas é muito legal Receber um conselho Um palpite Uma opinião De uma pessoa Como meu pai Como meus irmãos Lá é um pouco diferente Eles vão ter que resolver Entre eles Isso acho que Até fortalece um pouco Os laços familiares Acho E se precisarem da gente A gente está aqui Está no Skype Mas pode ajudar em alguma coisa Eu acho que isso também ajuda Claro Sempre pentelhando A gente sempre fica pentelhando Não, isso é verdade Um penteiro de marca maior Vamos lá Ainda bem que reconhece A vida, né? Ainda bem que reconhece isso A questão das datas comemorativas O que vocês têm a dizer sobre isso? A gente tem essa A pequena família Ela é bem unida E em geral A gente passa essas Essas datas Juntos, né? Quando muito divide Por exemplo Esse ano O Dimitri e a Fabiana Passaram a noite de Natal Lá com a família da Fabiana E no outro dia aqui No dia de Natal E primeiro do ano Foi o inverso Isso é um bom senso É muito É muito de compreensão E de bom senso, né? Eu só lembro de uma ocasião Você falou em comemoração Me viu A memória é uma coisa Muito emocionante Que aconteceu Aqui quando a Natália Fez um ano Natália é a minha sobrinha Filha da minha irmã O que aconteceu? Então a Fabiana Preparou um vídeo Então foi uma choradeira Absurda, né? Pequena princesa dos tios É difícil expressar O quanto sentimos a sua falta Nesse seu primeiro ano de vida A última vez que te pegamos no colo Você não tinha nem três meses ainda Hoje em dia O que mais nos alegra É ver o seu rostinho lindo Na tela do computador Saiba que mesmo de longe Te amamos muito E que você está sempre No nosso pensamento E nos nossos corações Feliz aniversário, amorzinho Dos tios Fá e Di Eu tive irmãos Que são duros Que são pessoas Bem sérias Que choraram De uma maneira Copiosamente Copiosamente Isso no começo Agora, meus queridos Agora também É a vida Passar do tempo Mas é legal Eu acho que uma coisa Que a gente precisa desenvolver É a participação De vocês Em aniversários Em algumas datas Quando vocês não estiverem aqui Usando essa ferramenta Do Skype Acho que pode ser muito legal Interessante Pode ser legal Fica uma coisa emocional Tipo o Gugu O programa do Gugu Praticamente Não sei se é Gugu Mas você pode fazer um bolo Lá e você comer junto Com o nosso bolo Sei lá Isso vamos ver Bem bolado É uma ideia Vamos ver Vamos lá Uma pergunta muito interessante E eu acho que vocês podem De repente dar alguma dica Meu único entrave Hoje para ir para o Canadá É sobre como lidar Com os familiares No caso Pai e mãe Quando eles não aceitam E repudiam Que você sequer cogite Sair do país E deixá-lo aqui sozinhos Entre aspas Ela pôs Help O que acontece? Eu acho que é assim gente A gente cria filho Para o mundo O fato dele ir para o Canadá Ou para a Austrália Ou para o Japão Eu acho que não deixa De ser filho E com essa tecnologia Essa convivência eletrônica Que eu chamo Isso dá para quebrar Muito bem o galho O que ela faz Para correr O que ela faz? Ela quer Os pais não estão deixando O casal ir Está enchendo o saco O que acontece? Mas eu acho que Não chega a ser um egoísmo Isso daí Porque Claro É muito emotivo É muito afetivo Isso daí Mas acho que o que manda Pessoal É que Eu fico muito feliz Quando o meu filho E a Fabiana Tenham aí Um sucesso Porque finalmente É sucesso meu Você não vai fazer um projeto desse Com 60 anos de idade Você vai fazer um projeto desse Com 30 30 e poucos anos de idade Então eu acho que isso deve ser estimulado E achar maneiras de conviver com essa ausência Ou com essa distância Conversar, né? Não é? Conversar com os pais O que eles vão fazer O que eles querem fazer Tem que ser uma conversa Eu acho que sempre uma conversa ajuda muito E aproveitar que o processo é longo E ir trabalhando Eu não acho que você deva ir lá E se inscrever Para ir para o Canadá E começar o processo Sem falar com os pais Até em sinal de respeito Mas eu também não vou pregar aqui E ir a revelia mesmo E mesmo contra A decisão é de vocês Meus amigos É, mas o que acontece Também eu não acho certo A pessoa deixou para falar Na última semana Estamos indo, entendeu? Acabou de sair o processo E estamos indo Aí fica um sentimento de traição Vamos dizer assim Acho que sim Isso é complicado Acho que isso é uma coisa Que pode ir se consolidando aos poucos Porque ninguém é contra O sucesso dos filhos Eu, por exemplo Já falei isso Fico muito orgulhoso Quando muitas coisas dão certo É a vida, né? Mas a maioria das coisas dão certo Ninguém sabe a pinga que a gente toma Só sabe os tombos Não, ao contrário Ninguém sabe os tombos que a gente ama Só a pinga que toma Pessoal, quando você começa a voltar um pouquinho na história O Dimitro, eu me lembro que eu falava bastante para ele Que eu queria que ele trabalhasse Porque eu vi o potencial que ele tem E ele tem uma certa resistência Não que ele trabalhava em casa, não sei o que Mas ele tem uma certa resistência Então eu perguntei para ele Poxa, você está achando que o serviço vai chegar pela janela? Vai procurar Vai a campo E aí hoje ele me Ele caçou Ele me goza Dizendo Não, não chega pela janela Chega pelo telefone Chega pela internet E é uma grande verdade isso daí Eu sou obrigado a... Está vendo? Isso é uma avaliação que eu fiz E hoje estou mudando A gente tem que mudar Tem que acompanhar essa loucura toda Não dá para a gente falar não no meu tempo Isso não existe Pois é Eu já tenho uma certa idade Estou trabalhando até hoje Tenho outros projetos para a gente desenvolver Junto com o Dimitri também E com a Cláudia, que é a irmã dele E nós vamos fazer muitos projetos Apesar de eu já estar desacelerando aqui Projeto sempre A minha quantidade de trabalho que é brutal ainda A gente tem que ir revendo as posturas e as posições É verdade É o que eu falei Está vendo? Fala mais que eu, hein? Vocês estão vendo, meus queridos? E só um detalhe, né? A essência do Canadá É que começou a surgir Porque os amigos Eu já até comentei Os amigos do meu pai Que foram para lá, né? Só que eles foram lá para o outro lado Foram lá para o lado francês Não, não Eles tomaram uma decisão boa Não, boa, mas é francês Ele fala francês É por isso que ele está falando isso Ah, para lá, rapaz Mas é o seguinte Só para lembrar isso daqui Eu já até comentei, mas eu achei interessante Como é que foi isso? Ah, ele tem um grande amigo meu Que foi, inclusive, meu sócio Que trabalhava na mesma empresa que eu E que decidiu chutar o pau da barraca e falar Não, não quero mais o Brasil Estou indo Isso já faz Foi anos 80, né? Anos 80? Sim, senhor 85 Por aí E ele está no Canadá até hoje A gente se incorresponde E ele já veio aqui visitar Eu não fui visitá-lo quando eu fui no Canadá Porque ele mora em... Quebec Quebec É um pouquinho longe Um pouquinho longe É um grande amigo Ele criou a família lá Já tem netos lá Ele já levou os dois filhos Ele tinha dois filhos Ele exportou os filhos junto com ele Mas ele é muito entusiasmado também E fez um bom trabalho lá também Arrumou bons empregos Parece que dava aula numa universidade de lá Muito competente Você está vendo que a semente foi plantada já desde essa época Em 85 eu já imaginava Mais ou menos É verdade Mais ou menos isso Bom, é isso Falamos muito O vídeo já ficou grande Tivemos muitas questões aqui Muitos assuntos Gostaram do vídeo? Joinha Adiciona os favoritos Comentem Divulguem E se inscrevam no nosso canal Se ainda não se inscreveram Certo? Mais um bom abenço aí Tchau, tchau Não, foi muito gostoso Vou fazer esse vídeo A gente conversou bastante Tem muito mais coisas pra falar Muito mais coisas Mas é que eles não me deixaram Eu não deixo Senão fala mais que eu Tá vendo o que acontece? É isso aí Valeu, pessoal Tchau E o resto Eu estava lá feliz Na vida e tal E teve alguém Que se intitula macho Pessoal Foi a coisa mais bizarra Da minha vida